Agora a gente vai falar na sequência sobre os fungos, que são seres bastante interessantes entre os seres vivos. Eles têm um reino pró, que é o reino funge, e aqui tem um detalhe muito legal, porque os fungos apresentam simultaneamente características de animais e algumas características que lembram vegetais, mas eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles são, então, um reino específico com as suas próprias particularidades. O que mais nos desperta atenção é que nenhum fungo, por exemplo, ele tem a capacidade de realização de fotossíntese. Não existe nenhum fungo clorofilado. Então, nesse aspecto, eles estão bastante distantes dos vegetais. E outra coisa, então, todos eles têm uma certa similaridade com os animais, porque todos os fungos, eles são, como os animais, eles têm que se alimentar de matéria orgânica pronta. Eles são heterótrofos, tá? Podendo ser, então, de vida livre, eles podem ser fungos que estabelecem relação ecológica com os vegetais ou com os animais. Nesse caso, esses fungos, tá? Podem ser fungos benéficos, para o nosso caso, por exemplo. E você tem alguns fungos aqui que são fungos parasitas, que são aqueles fungos que nós vamos estudar, acho que na primeira aula do livro 3, são os fungos que provocam parasitose, que provocam, tá? Doenças fúngicas, tanto na gente, ou nos animais de uma forma geral, como também em plantas. Um dos grandes desafios para a produção em larga escala, hoje em dia, na agricultura, são doenças provocadas por fungos. Então, tem doenças que são capazes de dizimar lavouros inteiros, de batata, por exemplo, como o frango míldio, né, que provocou fitófera em festas, que provocou aquele evento histórico que vocês estudam aí, no século XIX, que foi a grande fome das batatas na região da Irlanda. Naquela doença que destruiu as plantações, naquela região lá da Grã-Bretanha, né, você tem ali, então, provocada por fungos. Mas os fungos, também, apesar das suas similaridades, o vegetal, por exemplo, ele tem como tecido de reserva o que nós chamamos de amido. O fungo, o tecido de reserva do fungo, é o mesmo tecido de reserva que nós temos no nosso corpo, que é o glicogênio. Então, o tecido de reserva do fungo tem uma vertente mais parecida conosco, tá? Então, você vê essas características que são presentes, tá? Entre os fungos e entre os animais. Você tem muitos medicamentos que são formados à base de fungo, portanto, eles são utilizados como remédio. Vou citar um exemplo, né, a base dos antibióticos que nós temos na atualidade, muitos deles são de base fúngica. Então, são fungos que têm a capacidade de liberar uma toxina específica que paralisa, muitas vezes, a proliferação bacteriana. Então, são fungos que têm essa capacidade, essa condição de combater, tá, problemas de natureza infecciosa em humanos. O primeiro fungo comercializado industrialmente como antibiótico, como a gente que impede a proliferação das bactérias, por exemplo, foi a penicilina. E uma das vertentes da penicilina é aquela que, não sei se vocês, vocês já são da nova geração? Provavelmente nunca tomaram, mas quem tomou já benzetacil, já tomou um fungo, ou uma medicação à base de fungos, do gênero penicilion notatum, tá, que na época, antigamente, era bastante eficiente para a paralisação de proliferações bacterianas. Como a gente viu na aula passada, as bactérias, elas criam certas resistências, né, e acabam aqui dificultando, muitas vezes, a ação de muitas medicações. Aí, hoje, esses antibióticos, muitas vezes, eram fortes, no passado, hoje não é nem tanto. Mas muitos antibióticos são feitos a partir de fungos. Alimentos, que todo mundo já experimentou aí, o champignon, né, aí você tem também o shiitake, né, então, assim, são muito apreciados em vários tipos de culinária, em saladas, etc. E bebidas alcoólicas, que eles são muito importantes, porque os fungos, você tem um fungo específico, que a gente chama de Saccharomyces, esse fungo, o Saccharomyces, ele é responsável pelo processo de fermentação. Fermentação alcoólica mesmo, tá? Ele consegue converter glicose em álcool etílico, e libera o seu A2 durante o processo. Então, algumas bebidas alcoólicas, como a cerveja, vinhos, etc., eles utilizam muitos desses fungos, tá? Nesse processo de fabricação de bebidas. Não só no processo de fabricação de bebidas, mas os fungos também são utilizados no processo de fermento. Aquele fermento que a gente compra na padaria, aquele fermento branquinho, ele é legal porque você mistura ele na massa do pão, para que a massa se expanda, né? E esse fermento, na verdade, ele é um fungo também, é o Saccharomyces, tá? Que ele provoca a expansão da massa do pão. Como é que a massa do pão se expande? À medida que ela vai liberando ali, na fermentação, o CO2, a massa, ela vai esticando, na verdade, tá? Ela não cresce, ela estica. Tanto que, quando você corta, por exemplo, quando você vê alguém fazendo uma massa de um pão, um pão caseiro, ou algo do gênero, quando você corta a massa, você vê uma série de galerias ali, tubículos, dentro da massa. Esses tubículos, eles representam o local em que o gás CO2, ele está se expandindo, tá? Então, você tem, então, esse fungo responsável pela expansão também da massa de um pão. Então, Zé, o fungo é bastante importante, então, né? É, ele está em todo lado. Desde uma frieira, por exemplo, Zé, micose, aquele pé de atleta, aquele sapinho na boca de criança, ou alguns problemas também que você tem, tá? Nos órgãos genitais, às vezes a pessoa tem um abaixamento na resistência imunitária, e às vezes os órgãos genitais parecem que estão todos escamando. Parece que estão com a, saindo aquela, uma crosta meio branqueada, aquilo ali pode ser uma doença fúngica também, tá? Que normalmente esse fungo, ele pode entrar em ação quando você tem uma queda de imunidade. Aí prolifera essas doenças. Esse sapinho na boca de criança, por exemplo, é muito comum, né? Você olha na língua, a língua apresenta ali uma, uma crosta meio desbranquiçada, né? Uma crosta fúngica. E essa crosta fúngica aí, tá? Ela é derivativa de um fungo. Então, alguns detalhes interessantes que ele vai falar pra gente aqui sobre algumas características gerais. Nós estamos trabalhando aqui com seres eucarióticos, portanto, nós temos uma célula aqui mais complexa, uma célula que tem, né, um núcleo verdadeiro, que tem a carioteca representando um núcleo verdadeiro, tá? E você tem, então, uma membrana, que é essa carioteca, em volta do núcleo. Então, eu significa verdadeiro. Então, você tem uma verdadeira membrana que derimita um núcleo ao contrário das células procarióticas, tá? E no núcleo, você tem o material genético, que é o DNA, e no nucleolo, normalmente, você vai ter o material RNA relacionado com a síntese de proteína, tá? Outra coisa, os fungos, eles são dos poucos indivíduos, junto com as algas, os prototistos, como as algas, que podem apresentar espécies que apresentam várias células, que nós chamamos de multicelulares ou pluricelulares, ou espécies que apresentam uma única célula, que são unicelulares, tá? Então, nesse caso, você vai ter aqui, no caso dos fungos, você tem uma parede celular, assim como o vegetal tem parede celular, o fungo também tem parede celular. Isso é uma similaridade entre os fungos e os vegetais. Só que no caso da parede celular do fungo, ao contrário do vegetal, que ela é formada por celulose, a do fungo, ela é formada por quitina. Ah, a quitina, Zé, é o principal polissacaríde que compõe o que nós chamamos de exoesqueleto, por exemplo, dos artrópodes, né? Exatamente, a quitina que compõe o exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, aquela couraça protetora que os artrópodes apresentam em volta do corpo, tá? Como, por exemplo, os insetos, mas pode ser também os crustáceos, aracnídeos, tá? Enfim, Então, você tem, então, a parede celular formada por quitina e não por celulose. Isso aqui eu já mencionei pra vocês, então, o tecido de reserva é o mesmo dos animais, não é o amido, e sim o glicogênio, que também é o nosso tecido de reserva, e no nosso caso, fica armazenado tanto no fígado, quanto também, além do fígado, tá? No nosso tecido muscular. Nós vamos ter aqui uma forma de reprodução dos fungos através de liberação de estruturas que nós chamamos de estruturas assexuadas, e essas estruturas assexuadas, elas são conhecidas muitas vezes como esporos. Ah, então eu tenho aqui os esporos, tenho os esporos, que são derivativos das estruturas assexuadas. Nossa, que legal, Zé, os esporos, sim, nós vamos ver que os vegetais também, tá? É muito comum liberar essas estruturas assexuadas na natureza, e essas estruturas, elas germinam, formando aí partes dos vegetais, principalmente os vegetais inferiores, como as briófitas, as peridófitas. Briófitas você entende aí como o famoso musgo, tá? E as peridófitas você entende aí, por exemplo, como a nossa amiguinha samambaia. Todo mundo conhece samambaia, avenca. Então, assim como nos vegetais você tem os esporos, que tem a capacidade de germinar, nos fungos também você tem uma similaridade com os vegetais, tá? Outra coisa interessante, eles têm uma capacidade de apresentar aqui desenvolvimento em vários tipos de ecossistema, tá? Eles podem, você vai encontrar fungos no solo, você vai encontrar fungos na água salgada, você vai encontrar fungos na água doce, tá? Você vai encontrar fungos se hospedando em animais, quer seja em benefício ou malefício, ou você vai encontrar fungos em plantas hospedeiras, tá? Nossa, que legal, então você pode encontrar fungos então em todas essas condições? Sim, tá? Então você tem, por exemplo, a forma de você contrair algumas doenças fúngicas, os fungos, eles têm a capacidade também de liberar esses esporos no ar, e esses esporos no ar, eles podem ser inalados, inclusive aqui tem um detalhe interessante, que depois a gente vai mencionar as doenças fúngicas, uma das principais causas de morte entre os aidéticos é pela inalação de um fungo específico. Ah, Zé, pela inalação de um fungo específico? Sim, sim, é pela inalação de um fungo específico. Como que é pela inalação de um fungo específico, Zé? Tem um fungo que é conhecido pelo nome quineumocystis carine. O que que acontece? Se você inalar esse fungo, você tem um sistema imunitário, tá, normal, se você inalar esse fungo, se você tem um sistema imunitário normal, o que que vai acontecer? Você vai conseguir erradicar por completo esse fungo do seu sistema imunitário. Ah, Zé, então vou conseguir erradicar? Vai. Agora, o aidético que ele tem, então, tá, os fungos, nesse caso, inalado, esse fungo, tá, ele vai desenvolver no pulmão e vai provocar uma pneumonia. E essa pneumonia por inalação de fungos, tá, ela vai ser uma pneumonia que vai levar muitas vezes o aidético à morte. Ah, então nós temos os fungos que são bastante inimigos aí dos aidéticos em algumas situações? Sim, temos fungos que são bastante inimigos dos aidéticos, tá, são bastante complicados e são difíceis de lidar. No nosso caso, alguns são problemáticos, mas nem tanto. agora, pessoas não só aidéticas, mas pessoas que têm alguma deficiência no sistema imunitário, aí sim, pode sofrer muito com esses fungos. Como é que é o corpo do fungo? O fungo, ele tem alguns filamentos, ele permite, né, o crescimento desses filamentos e nós chamamos esses filamentos de ifas, ifas vegetativas, tá, e essas ifas, elas podem crescendo, crescendo, até formar o que nós chamamos de ifs, micélio. No caso desse micélio, no caso desse micélio, é o que nós chamamos de corpo de frutificação, tá, ah, eu posso ter, então, corpo de frutificação a partir dessas ifas? Posso sim. Por exemplo, olha o moranguinho aqui, ó, mofado. Aqui eu tenho o mofo, por exemplo, tomando conta do fungo, tá vendo? Tá estragado. Aí é o seguinte, tá vendo essa parte aqui que você tá vendo esse mofo por cima, esse mofo meio branco, em cima do fungo aí no seu desenho? Esse mofo aqui, ele representa os filamentos do fungo. E esses filamentos do fungo aqui, ó, é o que nós chamamos aí de ifas. E essas ifas concêntricas, elas podem formar o que a gente chama de micélio. O micélio nada mais é do que o corpo celular do fungo, tá? Então, muito simples. Ô, Zé. Oi. Uma pergunta, é, o tempo que alguma comida demora pra mofar, essas coisas, depende de qual a maciez dela, não é? Não entendi o que você falou no final. O tempo que uma comida depende pra ela mofar, demora pra mofar, depende de quê? Da maciez dela, não é? Pro negócio do fungo penetrar na fruta, coisa assim, ou na comida. É, se, por exemplo, se você tem uma comida mais rígida, é mais complicado, é mais difícil o tempo de penetração do fungo. Se a comida for mais maleável, for mais macia, como você está dizendo aí, em grande parte você favorece a penetração fúngica. Só que, muitas vezes, antes do fungo, você tem uma penetração bacteriana. Aí, às vezes, você está comendo alguma coisa, você olha pra comida, aparentemente, aos olhos, ela está boa. Só que, ali, você tem, por exemplo, uma salmonela, uma proliferação bacteriana que você não consegue detectar visualmente. Agora, o fungo, a vantagem que você tem é que, normalmente, quando ele se manifesta naquele determinado alimento, normalmente, você vê externamente no alimento, a presença já desse bolor. Agora, se esse alimento estiver mais amadurecido, que é o caso que você pergunta, se ele estiver mais macio, ou seja, à medida que o alimento vai amadurecendo, isso significa que ele está entrando em decomposição mais rapidamente. Se ele está entrando em decomposição mais rapidamente, o que vai acontecer? o alimento está próximo à putrefação, ele está mais mole, aí favorece, caiu um esporozinho de fungo nesse alimento, favorece esse fungo se desenvolver, meio de cultura. Agora, é claro que, se eu tiver um alimento mais rígido, se ele estiver meio verde ainda, o fungo, ele pode se desenvolver? Pode, só que é mais difícil, é mais difícil para ele penetrar até mesmo e para ele se proliferar, tá? Mas não quer dizer também que se o alimento for rígido, nós não temos proliferações fúngicas, nós temos sim. Vamos citar o exemplo aí de um fungo, né, que provoca câncer em humanos, que é o, a gente vai estudar ele, acho que é mais à frente, na próxima aula, que chama aspergilos flavus. É aquele fungo que dá no amendoim. Só que qual que é o problema? O problema é que ele dá no grão do amendoim, forma aquele mofo branco, e o pessoal que vai fazer, até mencionei para vocês, eu acho que a gente estava dando aula sobre essa questão, o pessoal que vai fazer doce de amendoim, essas coisas, até de moleque, muitas vezes ele usa o amendoim mofado, usa o amendoim com o fungo, e esse fungo em si, ele apresenta uma neurotoxina que dá também no milho, viu, não dá só no amendoim, no milho também é comum, na soja, ele apresenta uma toxina que a gente chama de aflatoxina, e essa aflatoxina, ela é grande e responsável, muitas vezes, pelo desenvolvimento de câncer em humanos. Por isso que muitas vezes vocês ouvem falar assim, nossa, mas alimentação tem a ver com o câncer? Lógico que tem, tá? Principalmente alimentação muitas vezes repleta de defensivo agrícola, às vezes a gente prioriza muito quando a gente vai comprar, né, os produtos mais bonitos, você olha assim que tá mais maiorzinho, mais verdinho, até mais caro, mas não quer dizer que eles são os mais saudáveis, significa que você utilizou mais agentes químicos pra manter aquela situação sanitária. Isso é bom? Bom, visualmente é bonito, aquelas uvas gigantes, etc, mas de repente aquele produto mais feinho, a meta de produção dele foi mais orgânica, então é melhor pra gente consumir, tá? Então não é aquela história, beleza em si não é tudo, né? Ajuda, mas não é tudo. E nós comemos muita, o que a gente come hoje é pela beleza, então tô me referindo a frutas, legumes, essas coisas, é claro que comida, você vai comprar um lanche, tá tudo estranho, alguma coisa assim, lógico que a chance de estar contaminado é muito grande. Mas antes da contaminação fúngica, lembre-se sempre que provavelmente você está ingerindo também uma bactéria, que é mais fácil de contaminar. Como que são essas expansões, esses filamentos dos fundos? Aqui nós temos, então, que eu falei pra vocês, dois tipos de ifas, eu vou ter aqui a ifa, que nós chamamos de ifas septadas, e dá pra você ver aqui, claramente, os septos se formando, isso aqui são os septos, tá vendo aqui? Você tem essa divisão, tá? Você tem essa divisão do citoplasma, e normalmente aqui, internamente, você vai ter o núcleo em cada ifa. Ah, então, eu posso ter ifas septadas e ifas senocíticas, qual que é a diferença? A diferença é que essa tem essas divisões, que são as septadas, e a diferença é que as senocíticas, ela não tem essas divisões entre os citoplasmas, tá? Você tem aqui, ó, vários núcleos que estão espalhados no mesmo citoplasma. Ah, então a diferença é só a presença ou não de septo? Exatamente, aqui eu tenho a presença de septo, aqui eu não tenho a presença desses tracinhos que são divisórios aqui para os núcleos no citoplasma. Pois bem, Zé, então o fungo, eu posso ter também aquilo que nós chamamos por corpo de frutificação? Sim, eu posso ter, ó, essa região aqui, ó, que eu vou chamá-lo de corpo de frutificação. Ah, mas para que que serve esse corpo de frutificação? É nele que nós vamos observar as ifas reprodutivas do fungo na formação do processo dos esporos, por exemplo, tá? E a partir desses esporos, esses esporos caem em solo úmido, consegue germinar e consegue formar aqui, tá, um outro corpo que é o micélio do fungo. Então, presta atenção aqui, todo mundo conhece, por exemplo, já viu, os famosos fungos de chapéu. E aqui eu tenho, ó, um fungo de chapéu. Então, ó, nessa parte de baixo, daquilo que nós chamamos aqui de fungo de chapéu, eu tenho toda essa estrutura aqui, ó, você virar o fungo de chapéu, você vê essa estrutura, essa estrutura aqui são as ifas reprodutivas dele, tá? São elas que são produtoras de esporos durante o processo de reprodução. Agora aqui, ó, debaixo da terra, você tem a zona de absorção do fungo, que é a zona que seria o equivalente às raízes. aqui você tem muitas vezes, ó, as raízes se fossem vegetais, né? Você tem aqui o local que ele vai absorver água e sais do solo, e esse local aqui nós chamamos de ifas vegetativas. Nossa, que legal, Zé, eu tenho o corpo de frutificação, e aqui eu tenho as minhas ifas vegetativas. Exato, você tem as suas ifas vegetativas. Zé, e esses esporos que ele vai produzir aí, o que acontece com eles? Esses esporos aqui, ó, quando eles germinam, tá vendo aqui, ó, eles germinam e começam, então, a crescer a ifa, ó. Aí ela vai se desenvolvendo, ela vai, então, atingindo aqui, ó, as ramificações, formando novas vertentes, e nessas ifas aqui, ó, você tem um detalhe muito legal, nesse caso específico, ó, como ela não tem sépto aqui, ó, essas ifas nós chamamos, então, de ifas cenocíticas, tá? Ah, ela podia ser também uma ifa com septuza? Sim, podia ser, tá? É, você tem o caso aqui que eu citei pra vocês do fermento, da massa do pão, o caso que eu citei pra vocês também aqui, é, da bebida alcoólica, então, nesse caso aqui, nós temos os fungos do tipo, ó, sacaroniços, que formam as leveduras, tem uma medicação que eu acho que se todos já não tomaram, mas pelo menos, eu acho que boa parte já ouviu dessa medicação, creio que todo mundo, sem exceção, já teve ao longo da sua vida aí, uma boa e dinâmica diarreia, e é comum você utilizar uma medicação que você compra na farmácia alopática, né, farmácia natural, não, não a farmácia homeopática, a farmácia normal, você compra na farmácia, chama Floratil, eu creio que todos já ouviram falar no Floratil, tá? Ele é muito bom mesmo pra estampar, a diarreia, o problema da diarreia é que as suas fezes, elas se tornam líquidas e você começa a liberar, perder muita água, porque normalmente grande parte das bactérias que estão provocando, ou dos fungos, ou seja lá o que for, que é o agente causador da diarreia, pode ser viral também, tá limpefazendo as suas fezes, tá ajudando que ela saia na fase líquida. o problema é que se você tá colocando fezes líquidas, você tá desidratando, você tá perdendo líquido corpóreo, e desidratação não pode acontecer, então o médico, a primeira coisa que ele vai preocupar é reidratar o indivíduo. Aí você pode tomar soro, né, que é o mais indicado, mas se você tiver em casa um Gatorade, que não é soro, mas ele ajuda na reposição de sais, hidroeletrolítico, né, Gatorade, Marathon, esses repositores aí, hidroeletrolíticos, que ajuda bastante, mas você repor o sal que você está perdendo, não ajuda a estancar a diarreia. Aí muitas vezes o que o médico ele prescreve? Ele prescreve o Floratil, por quê? Se você ler na embalagem do Floratil, você vai ver lá escrito lá, Saccharomyces boulevard. Ah, então é um tipo de levedura? É, é um tipo de levedura que você está tomando. Qual que é o objetivo dela? É uma levedura, é um fungo benéfico que auxilia o funcionamento do intestino. Então, quando você toma o Floratil, ele vai corrigir a sua microflora intestinal, vai melhorar ali a microflora intestinal para que você volte a fabricar fezes normais e não fezes liquefeitos. Então, ele não é uma medicação que você fala assim, bom, vou tomar Floratil para eu estancar, estancar a diarreia. Não é assim que ele funciona, como havia, e até hoje como medicações, como os imosex da vida, que estancam a diarreia, o que não é interessante muitas vezes, porque às vezes você está perdendo muitas bactérias ali, e é uma necessidade de ter organismo e colocar um pouco dessas bactérias que estão provocando infecção intestinal para fora. Então, é o seguinte, se você repor a fauna em você, ou a flora intestinal, e você conseguir melhorar a formação das fezes sem estancar de imediato, é melhor. Então, esse tipo de medicação é um tipo de levedura que você toma para paralisar muitas vezes a hemorragia. Aqui ele vai citar aqui, esse fungo que é o Armilaria Ostaie, que é considerado o maior ser vivo na Terra. Então, ele é um ser vivo aqui gigante, ele se mostra como um fungo gigante, tá? E um detalhe interessante, esse fungo, teoricamente, ele foi proveniente da germinação de um único esporo, tá? De um único esporo. Mesmo assim, ele formou aqui uma estrutura gigante, tá? E aqui, olha só que interessante, os filamentos desse fungo estendem-se por uma área de 6 milhões de metros quadrados na região do Oregon, nos Estados Unidos. É brincadeira, hein? 6 milhões de metros quadrados. É muito chão, a partir de um mesmo fungo que cresceu. então veja o tamanho proporcional que nós temos desse fungo. Ou seja, em outras palavras, nós temos aqui um elemento gigantesco. Com relação à nutrição, falei no início da aula, os fungos não são capazes de produzir o seu próprio alimento, portanto, eles não têm capacidade nem de realizar fotossíntese e muito menos de realizar quimiosíntese. Então, eles são obrigados a se alimentar de matéria orgânica pronta. Se eles são obrigados a se alimentar de matéria orgânica, eles apresentam essa condição aqui, eles são heterótropos, e dependem da absorção. Tem um detalhe que a gente não pode esquecer de mencionar. Alguns fungos, eles são unicelulares que eu não mencionei. Nesses fungos unicelulares, o que eles têm que fazer muitas vezes? Bom, o tamanho da molécula, por exemplo, de glicose que ele vai consumir, ele não consegue, ou do amido que ele vai consumir, ou do açúcar que ele vai consumir, ele não consegue digerir dentro do corpo dele, porque ele é uma estrutura unicelular e a molécula muitas vezes é maior. O que ele tem que fazer? Ele tem que realizar o que nós chamamos de digestão extracorpórea. Ele vai liberar enzimas sobre o alimento, ele vai quebrar o alimento fora do corpo, ele vai digerir o alimento fora do corpo, e ele vai absorvendo as moléculas pequenas digeridas desse alimento, após a sua digestão, que nós chamamos de micromoléculas. Aí ele consegue então quebrá-las e depois absorver para a sua nutrição. Isso nós chamamos de digestão extracelular ou digestão exógena, que é a mesma coisa. Então os nutrientes ficam armazenados na forma de glicogênio, como eu disse, é a mesma forma de reserva nutritiva do tecido animal. O pH ideal para eles é um pH de acidez, tá? De acidez moderada, já diminuindo sua capacidade. O pH fica em torno de 5. Nossa, Zé, fica em torno de 5? Sim, fica em torno de 5. Se você tiver uma alta concentração de açúcar ou sal no meio, tendo em vista que eles utilizam essas concentrações, você vai ter aqui um favorecimento para o crescimento dos fungos, seja no solo ou seja você fornecendo artificialmente, tá? Açúcar ou sal que eles vão crescer bastante. Outra coisa que eles precisam bastante para o crescimento, eles precisam e têm necessidade de altas umidades para que eles consigam aí crescer e se desenvolver, tá? Outra coisa legal é que nós vamos ter aqui os fungos que nós chamamos de sapróbios, ou seja, os fungos saprófagos, ou ainda tem um outro nome mais antigo que eles chamavam de sapróvoros. Para que servem esses fungos? Esses fungos na verdade eles atuam em conjunto com bactérias que nós chamamos de bactérias decompositoras. Então eu já falei isso para vocês mais de uma vez, eles atuam no processo de reciclagem da matéria. Nossa, Zé, que legal. Então eles vão reciclar a matéria? Sim. O que é reciclar a matéria? É você converter a matéria orgânica de um cadáver em matéria mineral, por exemplo, você pode convertê-la em cálcio e fóssil, essa matéria mineral ela volta ao solo e posteriormente ela vai ser absorvida pelas plantas após essa reciclagem. Nossa, Zé, que legal. Pois é, então você tem esses fungos decompositores. Além dos fungos decompositores, alguns fungos aqui nós vamos ter que eles são parasitas, que provocam, já falei mais de uma vez, doenças nos hospedeiros. e alguns fungos que são fungos fundamentais porque estabelecem uma relação benéfica conosco, de mutualismo, que é um mutualismo, no caso aqui, é uma relação de simbiose benéfica. Então ele pode estabelecer, por exemplo, o nosso intestino. Pode. Esse mesmo fermentinho que você toma na cápsula do floratil, ele auxilia o equilíbrio da tua forma intestinal. Portanto, é muito legal esse fermento. Zé, e o metabolismo deles? Como é que nós temos aqui os fungos? Bom, o metabolismo dele, o processo de respiração que requer desse metabolismo, você pode ter alguns fungos que sobrevivem na presença de oxigênio, retirando o oxigênio do ar para realizar todo aquele processo de respiração aeróbica, onde eu tenho o que nós chamamos de glicólise, primeira etapa, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. No ano passado, vocês até que tiveram uma noção disso comigo. A gente passou para vocês aí as etapas da respiração celular. Esses fungos que utilizam o oxigênio são fungos aeróbicos. Agora, eu vou ter também alguns fungos que não respiram, não utilizam o oxigênio para a sua respiração. Então, eles recebem um nome específico aqui, de anaeróbicos facultativos. O que significa isso? Significa que eles realizam a respiração anaeróbica, ou seja, respiração anaeróbica é aquela que acontece na ausência de oxigênio. Só que eles são anaeróbicos facultativos, significando o que, Zé, esses anaeróbicos facultativos? Significa que eles podem estar num ambiente em que há oxigênio, tá, mas que eles sobrevivem sem o oxigênio nesse ambiente, através da respiração anaeróbica, mas o oxigênio que está presente no ambiente não interfere o seu metabolismo fermentativo. Então, embora eles não precisem do oxigênio para a sua respiração, eles conseguem realizar fermentação sem oxigênio, mesmo no ambiente que tem oxigênio. ah, então eles conseguem sobreviver. Sim. Agora, você tem alguns indivíduos que nós chamamos de anaeróbicos obrigatórios. Vou citar um exemplo de uma bactéria que ela é anaeróbica obrigatória. Aquela bactéria que nós estudamos que provoca aquela doença grave que é o teto. Então, nessa doença grave que é o teto, você tem então um problema. Qual que é o problema, Zé, relacionado ao teto? A bactéria ela é anaeróbica, não é facultativa e obrigatória porque ela consegue sobreviver apenas na ausência absoluta de oxigênio, tá? Que é a clostridium tetane, por exemplo. Só na ausência absoluta de oxigênio que ela consegue sobreviver. Em caso contrário, ela vem a óbito e vai morrer, tá? Esses fungos realizam fermentação mesmo na presença de oxigênio sem utilizar o oxigênio. portanto, eles são facultativos, tá? Então, são facultativos, realizam o processo de fermentação, como eu mencionei aqui, de bebidas alcoólicas e o crescimento da massa do pão. Zé, mas o fungo, ele tem uma região para ele excretar, para ele liberar as suas substâncias tóxicas? Ele não tem. então, ele vai eliminar esses resíduos que não são aproveitados no seu metabolismo, ele vai eliminar através do processo de difusão simples. Então, lembrando vocês que difusão é a passagem, tá? De um elemento do meio mais concentrado, que a gente chama de hipertônico, para um meio menos concentrado, que a gente chama de hipotônico. nossa, que legal. Então, isso é difusão? Sim, isso é difusão, tá? Em termos de reprodução, você vai ter aqui as reproduções assexuadas do fungo, e nós vamos ter aqui as reproduções que nós chamamos de reprodução sexuada. E nós vamos ver, então, uma alternância também de gerações com relação à sistemática reprodutora dos fungos. Então, olhando para cá, você tem um tipo de reprodução aqui, que a gente chama de reprodução por brotamento, tá? O que é o brotamento? Do lado do fungo, muitas vezes, vai surgir aqui, o que nós chamamos de um pequeno broto, ou até uma projeção, tá? A gente chama de uma pequena gema. Hum... Então, a partir dessa pequena gema, ou desse pequeno broto, tá? Você vai ter aqui a difusão dessas células, e a partir dessas células que estão aqui do broto, você vai ter o surgimento de uma nova célula, a partir da célula mãe, tá? Se você for pegar a estrutura genética, por exemplo, do broto, ele vai ter o mesmo patrimônio genético da mãe, ou da célula mãe, tá? Vai ser idêntico, porque você tem aqui uma reprodução assexuada. Esse tipo de... de broto, ou esse tipo de gemulação que acontece, é muito comum em fungos, como eu citei aqui, o da cerveja, tá? Que é o Saccharomyces cerevisia, que é um fungo unicelular. E aqui você vai ter também alguns fungos que a gente chama de multicelulares, que você tem o processo de fragmentação, então você vai ter a partir de um corpo celular ou de um micélio, que é o corpo vegetativo, você vai ter a formação de novos micélios, crescimento, tá? De novos micélios. E você, nós vamos ver também na próxima aula, esse processo aqui de esporulação. nossa Zé, esse processo de esporulação, o que vai acontecer aqui, ó? Essas células vão se dividir por mitose e ela vai produzir aqui um tipo de esporo diferente, que são os oósperos, tá? Que tem a capacidade de germinar e formar um novo fungo. Hum, Zé, então, isso aqui vai ser muito interessante, né? Sim, nós vamos ver então como é que são formados esses esporos, que são células haploides, que são células muitas vezes que têm a capacidade de germinar e formar um novo fungo, como é que eles são formados, tá? Sem o processo de reprodução sexuada. Aí, ó, deixa aqui para a semana que vem, essa aula é um pouquinho grande. Aqui a semana que vem, a gente vai ver como é que você tem os esporângios, como é que você tem aqui a formação desses esporos, tá? A partir do processo de esporulação, a gente vai ver aqui como é que ocorre essa liberação dos endóscitos, dos esporos, etc. Alguma pergunta, alguma colocação aí, pessoal? coloca para mim aí, então, eu vou para o segundo agora, coloca presente. Sofia diz assim, que eu tomei quando eu era pequena, tomou bezetacil, né, Sofia? Agora, a vantagem é que a bezetacil, eles colocam um anestésico, né, junto com a doença, com a doença, com a medicação. Na minha época, Deus que me perdoe, aquilo lá, eles davam na gente sem anestésico, e aquele negócio de cia queimando, nossa, parece que o braço da gente ia cair, tanta dor. Mas hoje em dia, é mais tranquilo. E para muitos, ainda funciona bem, viu? Você toma uma injeção, o médico prescreve, tem que tomar um guia hospitalar, porque a pessoa pode ter algum tipo de reação, né? Você toma uma única injeção, aí resolve, às vezes, a dor de garganta, ou alguma, algum ferimento cutâneo, resolve assim, rapidinho. Beleza, então, pessoal? Então, agora, segunda-feira, eu vejo a outra metade de vocês em aula presencial, lá na sala, tá? E a tarde, todos juntos. Até segunda, abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.